O julgamento do ex-ditador do Shad iniciou-se esta manhã na capital senegalesa. Issen Abrae, de 72 anos, que se encontra exilado em Dakar desde que foi derrubado do poder em 1990, é acusado de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e tortura. O ex-chefe de Estado, que rejeita todas as acusações e a legalidade do processo, foi forçado pela polícia a comparecer na primeira audiência do Tribunal Extraordinário da União Africana. O processo deverá durar cerca de três meses depois da acusação ter investigado as acusações contra Abrae, interrogando mais de 2 mil testemunhas. Segundo os advogados das vítimas, o ex-presidente seria responsável pela tortura ou morte de cerca de 40 mil pessoas durante os oito anos que esteve no poder.